olá pessoal na dica 12 da linguagem python nós vamos exemplificar o uso da função strip que remove os espaços em branco do início da string e do final ajudando na hora de limpar o dado limpar uma cadeia de caracteres muito simples vou dar um exemplo de uma frase aqui, botar muitos espaços no início testando a função strip muitos espaços no final se eu ver o valor que está armazenado na variável frase nós temos vários espaços no início vários espaços no final então é muito útil a gente usar a função strip frase recebe frase ponto strip vai remover os espaços em brancos no início e no final da string agora a variável frase armazenou o resultado recebeu o resultado da variável frase aplicando o método strip o método da função string da classe string não tem mais espaço em branco nem no início nem no final valeu galera essa dica foi bem rapidinha fica com a gente aí se inscreve dá um like valeu e aí e aí